No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a Persephone, o que eu achei ao jogar com ela tudo 1, tudo 3, mas diante as limitações de status que a minha conta secundária oferece para teste. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan, que isso aí é a Wagon. Então, bora falar um pouquinho da Persephone, que nesse vídeo eu vou comentar o que eu achei, só que seria mais voltado para skill 1 e skill 2, galera. Porque o que acontece? Ela tem os status muito baixos, como vocês podem ver, está com level 79 também, porque acabou o XP da conta, né? Então, foi isso, joguei com ela, level 79, sem oitavo sentido, só ficou defasado, está com 80 mil, mais ou menos, de PV. E o que acontece, galera? A Persephone, a skill 1 dela, tipo assim, e 2, é literalmente RNG, tá? É uma skill que é de várias interessantes, sim, mas dá para você jogar com ela, sei lá, level 1, level 3, vai dar uma flopada, às vezes, vocês vão conferir no gameplay de muitas derrotas, tá? Inclusive, a live que eu testei ela, mais ou menos uns 50 minutos, vou deixar aí no comentário fixado. Caso vocês queiram ver mais gameplays estranhas, aqui vocês vão dar uma maior conferida nisso. Essa skill aqui, tipo assim, até no level 3, no level 1, não deu muito para testar, que as lutas duraram muito rápido, porque tem um problema de efeito alternativa, eu já perdi, então, acontecia muito disso, mas ela no level 1, meio que ela não tanca os seus aliados direito, porque, sei lá, 40% do dano máximo, é muito difícil alguns inimigos causarem 40% de dano ou mais em um único hit. Então, tem personagem que vai causar 2 hits e tal, então, ela meio que não tanca aqui no level 1 seus aliados. No level 3, estava tankando bem mais ou menos, mas tipo um cano de gêmeos, tipo, o cano de gêmeos dá 3 ou 4 hits para eliminar alguém também, que ela não tanca o cano de gêmeos e tal. Então, é isso, essa skill aqui, pelo menos nos meus testes, ela não foi tão efetiva assim, tanto no level 1, quanto no level 13, nem sei se no level 5 também. Obviamente, no level 5 seria mais efetivo, porque 20% é mais fácil acertar essa margem também. Outro detalhe que eu percebi jogando com a Persephone, é que ela fica com muita pouca vida na rodada 1, quer dizer, pelo menos a minha, né? Ela fica bastante vulnerável e eu não tinha personagens interessantes para dar uma maior sobrevivência com ela. Ah, por exemplo, uma Saúl despertada, um Chiro Divino despertado. Então, ficou faltando, sim, alguém para dar uma maior sobrevivência. Eu tenho o Aldeba, mas essa conta é todo mundo 3, o Aldeba é full 3 nessa conta. Então, ele tanca um tiquinho, é 20% do dano transferido para ele, né? E é isso, tá? No caso aqui, essa skill, ela no level 3, ela funcionou até legal, tá? Ainda mais pensando que a minha Persephone tem um PV muito baixo, pelo menos meus inimigos com PV bem mais alto, deu para roubar bastante pontos de vida dele também. O que eu posso dizer que, essa aqui, é RNG, velho, é RNG. Então, ou é level 5, ou você vai contar com a sorte, vai dar uma flopada, às vezes. Mas dá para jogar com a skill, as duas primeiras skills, level 1 e ela tancando, tá certo? Embora eu vou querer deixar essa skill aqui, level 5, para eu ter 100% de chance e de certeza que ela vai aplicar a semente, e aí eu vou contar com a RNG. Já que a build que eu devo deixar a minha é 5-3-3-4, eu devo trazer gameplay assim que eu pegar a minha na conta principal. que os vídeos de vocações estão saindo lá no canal NemLives e o vídeo de vocação da conta secundária, eu vou deixar também nos cards para vocês, para vocês darem uma conferida aí no comentário fixado, para vocês queiram ver, tá? Não deu para testar ela tanto, por causa que a minha conta é muito mais fraca do que os inimigos, não enfrentava ninguém mais fraco do que eu no Prata. Lá, eu enfrentava ouro, na verdade, a galera do ouro, a maioria que eu enfrentei, tinha Orfeu e tinha Tanatos e meio que ela não estava tancando muito por causa desse status e eu não tinha alguém para reduzir o dano dela. Mas as lutas que prolongou, para a rodada 2, para a rodada 3, deu uma melhorada aí na vida, que eu vou mostrar agora nos cortes das lives para vocês. Então, antes de ir para o corte da live, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar, porque vocês estão ligados, né? Quem que fica fazendo live, jogando com o personagem de tudo 1 e tudo 3, para apresentar para vocês, para quem não vai gastar 80 livros na Persephone, né? Vocês verem como é o desempenho dela, mas vocês vão ficar mais ligados na skin 1 e 2. Lembrando que o dano mesmo que ela vai causar é literalmente o dano que você causou no inimigo, é totalmente independente da formação que você vai utilizar. É muito bom atacantes em área, atacantes de múltiplos alvos, que vão acertar quem ela aplicou a semente para começar a acumular dano, que a média e longo prazo, ela ativou a semente lá no inimigo e começa a causar dano nele, beleza? Então, até no level 1, quanto no level 3, no level 5, o dano, eu acredito que vai ser a mesma coisa, já que o dano que você vai causar depende do seu time e não do inimigo, fechou? E no caso aqui, realmente, essa skill aqui, ela faz uma maior diferença, ou prejudica bastante na rodada 1, porque você tem que sobreviver na rodada 1 para ela puxar a vida e ganhar aí uns 80 mil de vida bônus permanente, então tem essas estratégias a mais da Persephone. Mas, enfim, vamos lá para o corte da live e já volto com as considerações finais. Não, o Shunday está despertado, eu acho. Não está despertado, não. Hoje é o bug do jogo, é o... As músicas das lutas, tudo bugado. Agora a gente vai tentar ativar aqui no Milo, né? A skill dela, né? Ativar aí a praga da semente. Vamos ver se vai dar. Caramba, hein? Ativou, hein? Ativou, hein? Só que o problema é que eu não causei muito dano no Milo, né? Olha lá, ele tomando dano, ó, da Persephone, ó. Aí, ó, o dano bonito. Aí, ó, olha só. A skill 1 e 2 é isso, galera. Deu para mitar aí um tiquinho com a skill 1, né, velho? Vamos lá, Afrodite. A gente vai falecer aí, preciso de cura, né? Eu vou ter que tirar esse... Oh, curou, curou foi todo mundo. Oh, uh, a semente foi pro Hada, né? Acordou, né, velho? Caramba, hein, que loucura. É muito forte, cara. O ala é muito pai, ó, velho. Não pode jogar com outros caras fracos que nem eu, assim, ó. Vou tirar o albafka com o albafka full 3 aqui. Tá tenso. Nossa, que tosco. Tá bom ver se eu vou conseguir ativar a skill de novo. É, virou pó, né, o nosso albafka. Cara, meu celular... Eu comprei o celular novo, porque o meu celular antigo tava ficado, velho. Nem jogar PVP eu tava conseguindo jogar. Ó, vamos dar um ataque aqui em área. Ativou de novo, é 100% de ativação, né, velho? Mas você podia judiar menos, né? Nossa senhora. Pô, queria ver o dono do Hada, né, velho? Mas o cara não deixou, não, né, velho? Pô, tá difícil sair do prata, velho. Tá difícil sair do prata. Pelo tempo que já lançou albafka, talvez o Afrodite divino tenha chance de aparecer, né? Talvez. O cara vai querer dar aqui o inimigo com Saga, velho. Mono Saga ainda, nem a duplo Saga. Eu já bloqueei a cura do Ofeu, porque o Ofeu, coitado. O Fio 1 também é foda. Vou colocar um veneno aqui, né, por vir das dúvidas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É assim, né? A vida é assim. Pra muitas pessoas, a sua PSF não tem 200 mil de PV, é isso que dá, tá? Ela simplesmente tanca todo mundo em troca da sua vida. Ah, mas eu não vou ficar nessa luta aqui, já perdida, né? Todos os demais foram aí praticamente no último dia. Pô, mas aí tá que sacanagem, hein? No meu chum, hein? Tá que sacanagem no meu chum, hein? É mesmo, hein? A gente tá sem atacante aqui, hein, Garcia? A nossa atacante aqui vai ser a Persephone, então. A Persephone agora tá full 3 aqui. Ah, eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Quem que o cara tem? Ele tem uma Atena, o inimigo. Ó, a Atena do inimigo tem 58 mil de PV. A minha Atena é 54 mil, ó. Tá quase a mesma coisa, hein? Deixa eu ver. A dele tá de quê? Tá de beija-flor. A minha tá de... Flanova. Ó, vamos acertar o cano aqui. Colocou a semente. Vamos acertar aqui, então, você, Shiryu. Nossa, mas ela... Ela, véi... Que inferno! Que inferno! Acerta! Esse Shiryu seu aí tá mal posicionado, hein, cara? Esse Shiryu seu aí tá... Não sei não, hein? O lance da Persephone é... Sobreviver à primeira rodada, velho. Aumenta demais o seu PV. Nossa Senhora. Espero que você não tenha dano pra eliminar meu Shun e o Shun Kura. Ah, mas o Shun também é um imbecil, viu? Vamos ver como é que tá o Shiryu dele. Aí, um, cinco, 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 cinco. Ó, meu exceus tá... Isso daqui. Meu Shun também não cura nada, né, coitado? Cadê tem um, dois, três, um? A exclamação do cara é flop. Pelo menos a gente enfrentou um cara aqui com... Fazendo skills mais flop. Quer dizer, talvez o cano dele seja melhor do que o meu, né? Coloca a praga da semente. Beleza. Não dá pra usar auto-skill também, né? Nossa, que... Ó, colocou semente em todo mundo aí, ó. Finalmente. Ó, beleza. Minha Persephone já roubou duas vezes o Guilhão, ó. Ah, delícia. Maldéba... Prolenda, né? Vida segue. E já acabou com a minha cor também esse Shaken. O Guilhão aqui só serve pra tomar qualquer ataque, lá. Ele ataca pra tomar qualquer ataque. Esse aí é o foco do Guilhão. Atena exclamation. Vida semente. Ativou. Vamos ver se ela vai ativar tudo aqui, ó. Tem quatro pra ativar. Vamos ver se ela vai ativar... Quantos que ela vai ativar? Ativou em todos. Mas aí o jogo trava, né? Ah, não, véi. Que inferno. Vamos lá. Vamos mudando aqui. Aí já vai chegar na vez da Persephone. Vamos ver se vai deslogar ou não depois. Mudada. Atena exclamation. Aqui é o que? 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 Ela tá até tankando aqui, ó. Iriu. Acho que vai deslogar agora. Olha como ela tankou pra caramba. Acabou. Então voltando aqui para a Persephone Cara, ela é uma personagem que Com certeza vai valer Em todas as contas, obviamente vai ter Metas que ela vai ser mais interessante Do que outros, depende aí do meta Se vai ser multi-rix ou não Mas pelo que eu já vi de gameplay Dela, dela tankando, ela podendo ser Uma DPS no final da luta Então isso aí é bem interessante O problema é que ela é pura escala de upskill Quanto mais upskill ela tem, melhor ela vai ser Vai ter mais shield aqui Então isso aí vai dar uma melhorada Mas com certeza O 3, eu acredito que Num platina, num diamante, deva dar Para jogar e em ranks mais alto Com certeza uma Persephone Mais bem upada Vai fazer diferença para uma maior Sobrevivência, beleza? Então é isso, esse foi o que eu consegui Testar com a Persephone inicialmente Mas a minha build final De 11 upskill Eu vou trazer em breve aí para vocês Assim que eu pegar a Persephone Na minha conta principal Que aí já vai ter os status Melhor e vai dar para eu Dar um feedback melhor Sobre essas skills aqui também E de qualquer forma também Se você ainda não pegou a Persephone Está em dúvida se gasta Ainda livro nela ou não Avalie mais Você ainda tem mais, sei lá Uns 10 dias Para decidir se vai upar as skills dela Ou não Não seja tão ansioso Avalie mesmo Porque ela é muito cara Mas aparentemente Está valendo a pena Fechou? Então é isso Vou ficando por aqui Para mais vídeos que estão ligados Vai ter alguns de carros nos carros No comentário fixado Esses aí na tela Valeu e fui Esses são os status Da minha conta principal Olha a diferença Dos status da minha conta secundária Para o principal 40 mil de bônus 70 mil de bônus 13 mil de ataque cósmico bônus 7 mil de ataque cósmico bônus Agora vamos para DPS Esse aqui é o meu milo divino Da conta secundária Ele tem PV bônus aqui 40 mil O meu é 61 mil Na conta principal O ataque físico dele 8 mil 600 E na minha conta principal 10 mil 166 A diferença é muito discrepante Então é por isso Que a gente Toma uns coros bonita E conta secundária Né? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri